A Betina postou um Reels muito polêmico, teve um monte de comentário, que foi o seguinte, eu quero saber a opinião dela, e a sua também. Essa questão de comprar apartamento, financiar ou alugar. Ah, bombou esse Reels seu, né? Bombou. Nossa, tem quantos Reels? Mas até onde tinha visto, tinha muitos Reels lá. Ah, acho que os meus Reels tem uma média assim de duzentos, cinquenta mil. É muita gente. Não, e muita gente. E esse assunto é um assunto muito comentado. É uma dúvida geral dos brasileiros, né? Compra apartamento, moro de aluguel. Hoje a gente estava conversando, né? A Betina comentou, mora em São Paulo, né? Não, um milhão, cento e trinta e dois mil. Nossa, estourou. Esse vídeo estourou. É uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, e elas falam assim, às vezes, ah, meu sonho é ter a casa própria. E é um sonho da pessoa que a gente tem que entender e respeitar. Agora, na visão investimento, o que você acha, B? Vale a pena a pessoa, de repente, financiar ou não alugar? Ai, qual a sua dica pra isso? Tá, vamos lá. Acho que a gente poderia ficar um dia inteiro falando sobre imóvel físico, porque eu acho que não tem uma resposta preto no branco. Eu acho que cada caso é um caso. É um assunto muito polêmico, porque é o grande sonho do brasileiro, né? Ter a casa própria é o que todo mundo quer. Carro e casa. É o que todo brasileiro quer. E aí, como são coisas que as pessoas acabam fazendo, 60% dos brasileiros têm carro financiado, e acho que 75% dos imóveis no Brasil, de pessoa física, se não estou enganada, é isso. Sim, são financiados. Então, a maioria das pessoas compra carro e casa por meio de financiamentos. O que acontece? Se você tem a grana pra comprar o imóvel à vista, e esse dinheiro não representa mais de um terço do seu patrimônio, tudo bem. Eu sou a favor de comprar imóvel pra ter uma casa pra chamar de sua, realizar o seu sonho. Não é a realidade da maioria das pessoas. Eu, inclusive, quero ter a minha casa. Acho que chega um momento da vida que todo mundo quer ter sua casa. Mas eu ainda não cheguei nesse momento em que a casa vai representar menos de um terço. Então, é muita exposição a risco. Aí eu opto pelo não. Se você já tem, sei lá, 40, 50, 60 anos, você já é um pai ou uma mãe de família, tem filhos, e a sua renda não tem previsão de aumentar muito, pelo contrário, você está prestes a ter a sua renda diminuída, eu defendo o financiamento, né? Porque você não vai conseguir pagar um aluguel daqui a 10 anos. Então, é irresponsável, da minha parte, só falar que não pode ter casa própria, tem que alugar. Tem casos que é melhor você financiar assim, porque você tem que ter um teto e daqui a um tempo você não vai conseguir pagar aluguel. Infelizmente, não é todo mundo que está no início de uma fase financeira que eu vou falar, vai atrás que você vai conseguir aumentar a sua renda. Não, não é assim. Tem gente que tem que... Imagina também um senhor de idade, um idoso. Exatamente. 70 anos, hoje é até jovem. Mas sei lá, 80 anos, você não vai ficar procurando apartamento para alugar. Então, focando na aposentadoria, eu também acho que é uma boa você ter seu imóvel. Lembrando que a casa também é um bem de consumo, né? Pô, você tem um sonho de imobiliar do jeito que você quer. Sim. Você quer fazer as obras que você quer, você não vai fazer num apartamento alugado, né? Sim. Mas dependendo da fase de vida, transformação, você está numa fase que você pode mudar de estado, mudar de trabalho, vale a pena você morar de aluguel. E hoje você está no Rio de Janeiro, amanhã você está em São Paulo, né? Isso. Agora, quando você montar a sua residência fixa, eu penso igual você também. Uma hora, vale a pena você ter o seu imóvel próprio, sua estabilidade, segurança. É. Aí, eu acho que, tirando esses dois casos, para quem tem até 30, 40 anos, é mais jovem e tem uma perspectiva de aumentar a sua renda, acho que faz muito mais sentido morar de aluguel, investir o dinheiro, né? Ter uma carteira bem diversificada, que vai ter menos risco. E no momento em que aquilo puder ser comprado à vista, pagando com um bom desconto e representando menos de um terço do seu patrimônio, lindo, vai lá, realiza o seu sonho. O problema é que as pessoas, elas querem realizar sonhos, né? Elas querem colher antes de ter plantado. E aí, esse sonho acaba virando pesadelo. Porque quando você financia um imóvel, você está pagando mais ou menos três vezes o valor do que ele vale, né? Então, além de não ser um investimento, porque você está pagando mais... O conceito do investimento é você pagar menos por algo que vale mais. Você está pagando muito mais por algo que vale menos. Então, não pode ser encarado como investimento. Ai, Bettina, mas... Pode valorizar o imóvel, tá? Mas a chance de valorizar vezes três, o que você está pagando no financiamento, é muito pequena. Pode acontecer? Pode. Mas não é a regra do jogo. E além de olhar para esse lado, não só olhando para esse lado de potencial de ganho, olhando para o lado risco também, você expor todo o seu patrimônio numa coisa só é muito risco. É, e não é só a casa, né? Você tem que entender que tem os imóveis da casa, tem todo... Tem imposto, tem uma série de coisas. Não, isso, assim, o risco de várias coisas acontecerem com os imóveis, né? Na minha família, eu tenho só casos trágicos, o imóvel físico, porque a minha avó, ela sempre... Ela, na verdade, ficou viúva muito cedo, com muitas dívidas, ela teve que reconstruir, né? Então, ela foi comprando imóveis ao longo da vida, hoje ela vive do aluguel de cinco imóveis. Ela tem uma casa... Ela tem uma sala comercial ali na Zona Norte que está, tipo, há quatro anos sem alugar. Ela abaixa o preço, ninguém quer. Ela tem uma casa na Serra que teve uma chuva, deu um desmoronamento. Ela tem uma casa no Rio, que foi a casa que ela cresceu, não... Foi a casa que minha mãe cresceu, em Santa Tereza, que subiu favela ao redor. O meu pai, quando a gente foi para o Sul, com 15 anos, ele comprou um terreno, hoje eu estou com 24 anos. Nossa, gente, está... É, está certo isso. Nove anos? Caraca, nove anos que meu pai comprou esse terreno. Nunca ficou pronto, porque descobriu numa nascente. Meu pai tinha um terreno na praia que, quando ele era adolescente, ele ganhou num... numa aposta... numa loteria esportiva, ele ganhou uma grana, comprou esse terreno na praia. O vizinho era dono de uma construtora, queria o terreno, não conseguiu comprar, falsificou o documento, ele ficou 20 anos pagando o advogado, aí ganhou o processo, ficou com o terreno, o cara tinha muito contato na prefeitura, mandou construir uma... uma pracinha na frente. Então, assim, na minha família, tem uns sete casos de imóveis que eles compraram que deram ruim, entendeu? Sim. Agora, se fosse todo o patrimônio deles, era uma vida financeira que podia ser bem-sucedida e teria ido por água abaixo. Então, assim, eu não gosto da exposição, eu defendo o investimento em fundos imobiliários, porque eles combatem todas as questões de liquidez, de possibilidade de diversificação com muito menos dinheiro, tem ainda isenção de imposto de renda, enfim. E a diversificação, né? Você investe com muito menos, então é muito mais acessível. Mas e uma pergunta que me fizeram outro dia, e aquela pessoa que ela ganha, por exemplo, um exemplo aqui, ela ganha sete mil, né? E ela tem um aluguel lá de três mil e quinhentos. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Tô chutando, não tô pegando números ideais. O que é melhor? Ela, de repente, fazer parcelas que estejam dentro desses quatro mil, vamos supor assim, ou ela alugar alguma coisa. Porque, veja bem, se ela financiar, né, ganhando... Tô dando um exemplo aqui de número, pode ser um número que eu tô chutando aqui. Se ela, de repente, alugar, tudo bem, se ela tiver que perder o emprego, alguma coisa, ela vai ter que sair daquele aluguel, né? Agora, se ela financiar, porque às vezes ela fala, ah, eu prefiro financiar pra ter algo meu. Mas e se ela perder o emprego? Não é o seu, né? Na verdade, você financiou e já não é algo seu, é do banco. Sim. Então, assim, se você financiou em 40 anos, o imóvel só vai ser teu quando você pagar, né, Betina? Então, assim, é uma ilusão você achar que você vai financiar hoje um imóvel na caixa econômica e que o imóvel é teu. Se você deixar de pagar, o banco vai vir e vai tomar teu imóvel. Exato. E você, Betina, o que você acha? Eu acho que é isso, assim, você... As pessoas têm a ideia de que elas estão pagando por algo que vai ser delas, mas elas não estão pagando pela casa, elas estão pagando pelo dinheiro do banco. O dinheiro que o banco tá te emprestando pra você ter aquela casa que você não tem aquele dinheiro. Então, você tá pagando muito mais juros do que a casa em si, né? E comendo isso... As pessoas acham que, nossa, o aluguel é no lixo, mas não, você também tá jogando dinheiro no lixo, porque também é... Parcela é juros do banco. Perfeito. Você tá pagando vezes três a casa, tá? Então, tem essa, né? Essa questão emocional, assim, que a pessoa acha que o financiamento é igual à parcela da casa. Não é. De novo, a questão da concentração. Se você mora de aluguel e você vai construindo uma carteirinha, aos poucos, diversificada, você já começa desde cedo como um investidor responsável é que tem uma carteira diversificada com menos risco. Se você se compromete por 30 anos, que seja você antecipando por 10, 15 anos, só investir numa coisa, você tá correndo risco o tempo todo. Sim. Por 15 anos e até, sei lá, quando depois de ter a casa, completar a casa, você vai começar a investir em outra coisa, você tá correndo risco de ter só aquela casa. E aí, você pode pagar vezes três e aquela casa se desvalorizar. Então, ela não vale nem mais o 100%, né? Sim. Você pagou 300% e o 100% pode virar 50%. Exato. Então, você gastou muito e o seu patrimônio vale muito menos. Então, e outra, né? Putz, sua vida mudou? Você tá preso naquele imóvel. Quantas coisas não mudam em um ano, em dois anos, em três anos, quando você tá no início de uma fase financeira de uma vida adulta, né? Eu vim pra São Paulo tem três anos, já morei em três lugares diferentes. Se eu tivesse comprado o primeiro apartamento financiado que eu vim morar aqui, eu tava morando no centro de São Paulo, uma coisa que não tem nada a ver com o meu dia a dia hoje, sabe? Você fica presa naquilo. Você fica preso, é, exato. Então, eu acho que é só uma frasezinha que as pessoas criam na cabeça delas pra defender o fato, a ideia do financiamento. Mas, na verdade, é uma falácia essa frase, sabe? me. Obrigado.